A partir dessa segunda-feira, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19. A gente já recebeu a vacina, né? Qualquer momento, o pessoal quiser vir, a gente já está fazendo. A vacinação é extremamente importante para a proteção contra a forma mais grave da doença. A vacina estará disponível nas unidades básicas de saúde Albert Sabin, Centro Norte, Cidade Alta, Policlínica e Nova Estrela. Somente poderão receber a vacina aqueles que estiverem com o esquema primário completo, que já tiverem tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente. Vamos iniciar com as pessoas idosas primeiro a partir dos 70 anos para cima, que vão fazer um reforço, mas eles têm que estar com o esquema completo para a gente fazer essa nova vacina que chegou. Então, quem tem a quarta dose, acima de 70, já pode procurar os postos de saúde que a gente já está fazendo esse reforço.